E já voltou a funcionar um dos supermercados que foi fechado ontem durante a operação da Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente. Só este ano, quatro estabelecimentos da capital foram interditados por prática de crime ambiental. O mais comum, problemas na rede de esgoto. Quatro grandes supermercados de Maceió foram interditados e multados pela Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente em quatro meses. Todos estavam poluindo o lençol freático, porque as estações de tratamento não estavam funcionando. O secretário de Proteção ao Meio Ambiente, Davi Maia, explica que o número de notificações aumentou devido a um novo trabalho desenvolvido na Secretaria. Estamos conseguindo intensificar, independente de ser da parte baixa, de ser na parte alta, de ser rico, de ser pobre, de ser um grande empreendimento ou de ser um pequeno empreendimento. Estamos conseguindo autuar, notificar e resolver o problema do impacto ambiental desses empreendimentos no nosso meio ambiente. Ontem foram dois supermercados interditados, o G Barbosa da Serraria e o Atacadão no Tabuleiro do Martins. Só a multa do Atacadão chegou a quase 400 mil reais, devido ao tempo que estava contaminando o meio ambiente. Com o dinheiro das multas, a Secretaria de Proteção ao Meio Ambiente pretende comprar dois jet-skis para auxiliar na fiscalização no mar e na lagoa. Adquirir bombas hidráulicas para acabar de vez com as línguas sujas, como esta, que fica na praia de Jatiuca. O objetivo maior é combater o crime ambiental. O secretário garante que em breve o Conselho Ambiental estará divulgando uma instrução normativa, que vai cobrar uma melhor estrutura das empresas para evitar o crime ambiental. Sendo positiva essa análise, iremos publicar no Diário Oficial do Município, obrigando a toda estação de tratamento de esgoto, inclusive a da Companhia de Saneamento do Estado, a ter um técnico responsável, a ter uma manutenção preventiva e a ter um monitoramento entregue trimestralmente à Secretaria do Meio Ambiente. O Extra e o Hiper Bom Preço, localizados na Gruta de Lourdes, foram multados na primeira fiscalização. O Hiper chegou a ficar sem funcionar por vários dias. Os dois supermercados estavam jogando esgoto numa área de preservação ambiental. O secretário pede que a população continue denunciando para que Maceió seja exemplo para outras capitais do Brasil. Eu não consigo ter um fiscal em toda estação de esgoto, em todo o bueiro de Maceió, mas eu consigo atender toda a denúncia que me é feita. E eu preciso, mais uma vez, contar com a parceria da população. Estamos melhorando o meio ambiente de Maceió e com a população chegaremos onde queremos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.